Deputada do PSL eleita em SC pede para estudantes filmarem professores doutrinadores. Confrontada nos comentários por um seguidor Ana Carolina Campagnolo disse que é só se comportar direitinho que não precisa ter medo, cidadão. Deputada estadual eleita em Santa Catarina, Ana Carolina Campagnolo, PSL, publicou em sua página no Facebook, logo após a vitória de Jair Bolsonaro, PSL. Na disputa presidencial neste domingo, 28, uma mensagem para que estudantes catarinenses filmem e denunciem professores doutrinadores em sala de aula. Leia também, professores pede a impugnação da candidata eleita que pediu para alunos filmarem aulas. Segunda-feira, 29 de outubro, é o dia em que os professores doutrinadores estarão inconformados e revoltados. Muitos deles não conterão sua ira e farão da sala de aula um auditório cativo para suas queixas político-partidárias em virtude da vitória de Bolsonaro. Filmeu grave todas as manifestações político-partidárias ou ideológica, SIC, afirma, deixando um número celular para o envio de vídeos e informações, garantido o anonimato dos estudantes. Na descrição da publicação, Ana Caroline diz que professores éticos e competentes não precisam se preocupar. Confrontada nos comentários por um seguidor que disse que o uso de celular em sala de aula é crime, seria ir contra as leis e os bolsominions são contra isso. Ou era apenas discurso? Ela respondeu que não era preciso ter medo. É só se comportar direitinho que não precisa ter medo, cidadão.